Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos responder a dúvida de uma mãezinha que mandou lá por direct no meu Instagram. Aproveitando, queria passar o meu Instagram na descrição aqui do vídeo. Você vai conseguir achar o meu Instagram, arroba doutora marcele façarela. Lá eu passo muitas postagens, eu posto muitas informações, muitas dicas para as mamães, para os papais, mais até intensamente do que aqui. E lá vocês conseguem um acesso mais rápido a mim, né? Via direct ou por mensagens nas minhas fotos, nas minhas postagens. Então, respondendo a essa mãezinha, Luciana de Sabato. Luciana pergunta, doutora, você tem algum post lá no Instagram, no caso, de criança de 3 anos? Quais são as trocas de palavras permitidas para essa idade? Criança que fala monango em vez de morango. Então, vamos lá. Eu já respondi ela, que eu ia gravar em vídeo, para que mais crianças pudessem ser ajudadas através da informação à paz, certo? Então, vamos lá, pessoal, respondendo a dúvida da Luciana. Uma criança de 3 anos, eu vou ser um pouquinho mais ampla, que eu acho que vai ser mais bacana. Eu vou considerar aí, não só uma criança que tem 3 anos exato, mas uma criança que tem 3,5, que tá quase completando 4, tá bom? Uma criança de 3 anos, ela fala o V, o F, o P, o B, o S, o Z, ela fala o C, o G, né? Ela fala dentro das palavras, né, gente? Ela, com três anos, já fala o de carro, roça, rato, né? Carroça, ela já fala esse R. Mas o R arquifonema, que é o R do meiozinho, de porta, carta, aquele R no meiozinho, né? Ou no final, tipo, sentar, esse R arquifonema, ela vai falar em torno de três anos e meio. Assim como o S arquifonema também. Então, ela fala sapo, sapato. Mas com três anos e meio, ela vai falar escola, né? Depois, aquele S no meio ou no finalzinho, sem a vogal associada. Ela já fala o R de lalerilolu, tá? Ela, mas com três e meio, ela já vai colocar esse L no encontro consonantal. Planta. Então, a lua, lata, vai virar placa, planta, tá? Já vai ter esse movimento do L sozinho. Com três e meio, já é o L no encontro consonantal. O R vibrante, do morango, não precisa sair agora, tá? O R de rareriroru, eu costumo falar com as crianças que é o barulhinho do telefone. Esse R é a partir dos cinco anos, cinco e meio, até os seis, esse tem que sair. Completou seis, aí já não mais. Mas até chegar aos seis, esse R vibrante tem que sair. Algumas crianças demoram um pouquinho mais pra sair esse R vibrante. Outras são mais rápidas. Então, eu tenho crianças que vão falar R vibrante com três anos e meio, né? Mas não é uma obrigatoriedade. Eu tenho crianças que vão falar com quatro anos, com quatro anos e meio, o que é muito bom. Mas algumas crianças vão começar a soltar esporadicamente com quatro e meio, com cinco. Aí, com cinco e meio pra seis, vão automatizar. Algumas crianças têm a musculatura de língua mais flácida. E o R vibrante, de morango, de praia, de barata, ele precisa de vibração, né? Você eleva a língua e vibra. Então, a força muscular é maior. E aí, por exemplo, se eu tenho uma criança que é respiradora bucal, que fica muito com a linguinha no assoalho de boca, uma criança, isso não significa que toda criança, sim, vai ter dificuldade no R vibrante. Eu só tô falando que são situações que favorecem atrasar um pouco a instalação desse R. É uma criança que fala projetando um pouquinho a linguinha, ou seja, que a musculatura de língua é um pouquinho mais flácida, pode acontecer de, ao invés de quatro, quatro e meio, sair entre cinco, cinco e meio, seis. Isso não é um problema, tá? Até o seis, esse R vibrante tem que sair. Trocar morango por monango. Então, vamos lá. Morango. Ela poderia, essa criança, falar moango, molango, nessa idade, moango, botar o I, omitir o R ou botar o L. Monango, ao meu ver, se for uma coisa pontual, se toda vez que tem um R vibrante, por exemplo, barata, ela fala banata, aí não tá legal, porque ela tá trocando pelo N, né? Por um outro fonema, nã, que não costuma ser o fonema que antecede a esse R vibrante. Geralmente, como eu disse, ou omite, ou coloco o I, molango, por exemplo, ou coloco o L, molango, porque o L também é lá em cima, a criança ainda não consegue vibrar, então ela fala com o L. Ou fala moango, não consegue ainda fazer a vibração. Mas, se na hora de barata, por exemplo, a criança fala baata, ou balata, ou baiata, e só no morango ela fala monango, aí é uma coisa pontual, a gente chama de vício de linguagem, assim, é um víciozinho na fala, porque tem a gente, é, morango, né? Pode ser que o an, esse Nzinho, assim, que a gente faz no rã, talvez ela associe essa nasalização e fale nã, tá? Mas, então, se é pontual só no morango, a gente não precisa se preocupar pela idade, tá? E agora, se ela sistematicamente troca o rã pelo nã, aí não é legal, você só tem que ficar de olho, porque ela ainda não precisa falar o air vibrante, mas a gente vai precisar ver se depois isso vai se perpetuar, né? Vai continuando fazendo isso, vai ser uma coisa fixa, aí não é legal, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo? Acho que sim. Bom, espero ter ajudado vocês, lembrando, pessoal, que as crianças precisam cada vez mais, à medida que vão crescendo, falar mais corretamente, e aí, como eu disse, esse air vibrante, que é até o 5, 5,5, 6, tem que sair, é só ele. As outras letrinhas, todas saem antes, até 4 anos, 3,5, já estão saindo, tá? 4 anos, então, já sai bem legal, todas essas outras letrinhas que eu falei. Só o air vibrante, os fonemas, né? Eu falo letrinhas que fica mais fácil de vocês entenderem, mas fonemas. Aí, a partir dos 4 anos, esse rã pode sair até o 5, 5,5, alguns lá, cravadinho, até o 6, tá bom? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Um beijo grande, tchau, tchau. Se esse vídeo é bacana, se você gostou, aproveita e curte, e se inscreve no canal, pra toda semana colher informações aqui, ó, bacanas. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras crianças, mande pra outros papais, outras mamães compartilhem. Tchau, tchau.